e aí alguns cds para venda dos paralamas tem esse passo do lui os grãos o big bang o severino hoje o vamos bater lata arquivo o d e o selvagem aí levando os 10 vai junto o do rebert esse aqui tem até a a cassia ela é aí depois ó tem o metálico a lote tem o satriani surfing with the alien 14 bis ao vivo muito raro da do xamã tem os dois primeiros o ritual e reason do steely dan tem o eija ela tem até o selo aqui ó importado cd e do eclépton tem o stage que é uma coletânea de várias e várias épocas e esse importado aqui japonês muito raro se esse cd aqui que tem a change the world inclusive a versão instrumental é um cd importado japonês